Fala meus amigos do canal Seeletricista, tudo bem? Recentemente alguém me questionou num comentário e disse Professor, por que você não ensina isso? Eu vou falar exatamente sobre aquilo que eu não ensino aqui no YouTube. Assista o vídeo até o final, fique comigo! Queridos amigos, o foco do canal é e sempre será ajudar. Mas eu como um profissional, um técnico formado na área, eu tenho responsabilidade sobre as coisas que eu falo. Eu sempre vou procurar falar coisas que possam ajudar. Jamais que venham a prejudicar alguém. E alguém questiona o professor, por que você não faz o vídeo ensinando a fazer a instalação com a rede ligada, a rede alimentada, a rede energizada, a rede viva, né? Ou seja, os cabos alimentados, o sistema fechado, funcionando. Por que você não ensina a fazer uma ligação de tomada, interruptor, fazer uma emenda com o sistema ligado? E gente, isso eu não ensino aqui no YouTube. Eu não ensino no nosso curso de eletricista. Eu não ensino em nenhum lugar. Por quê? Porque quem deve tratar desse assunto é a NR10, que é a Segurança Física e Instalações Elétricas. A NR10 é responsável por tratar das normas de segurança e prever os riscos adicionais. Ou seja, quando você trabalha com o sistema energizado, você precisa ter a roupa adequada, você precisa ter o calçado adequado, as luvas adequadas para o nível de tensão que você vai estar trabalhando, as ferramentas adequadas, os equipamentos de proteção coletivos EPC ou EPI, equipamento de proteção individual, para aquele nível de tensão, para aquele ambiente de trabalho e tem as coisas certas para você fazer. Então, isso não é assunto para você ensinar no YouTube. Eu seria irresponsável se eu chegasse, fizesse um vídeo e dissesse, é só, gente, para puxar uma extensão aí da rede elétrica, você usa... Eu seria irresponsável com isso. Porque eu poderia estar motivando alguém a, de repente, executar isso. E a prática que eu tenho, porque eu estou a... um caminhão de anos na área, pode ser... não pode ser a prática que você tenha. Então, se eu faço alguma coisa, é porque, primeiro, eu tenho NR10, tenho NR10-CEP, tenho formação técnica, trabalho nesse ramo, tenho consciência do que eu estou fazendo. Mas eu não vou mostrar isso no YouTube e não vou ensinar. Não é porque eu não quero ajudar. Pelo contrário. Eu quero promover um conteúdo de qualidade e segurança. Por isso, tanto no nosso curso de eletricista, curso de comandos elétricos, curso de CLP, curso de eletropneumática, eu enfatizo, gente, vai trabalhar, desliga tudo. Se tem dúvida, tira a tampa do quadro de distribuição e desparafuse os cabos que saem do disjuntor para garantir que, mesmo que algum abelhudo meta a mão e ligue o disjuntor, não vai energizar e você não vai levar o choque. Promova ações de segurança para que você não venha levar um choque elétrico e pelo nível de exposição da tensão ocorrente morrer eletrocutado. Então pense nisso. Eu não vou ensinar. Como você não veio ensinar sobre cerca elétrica, porque o cara tem que ter uma formação na área, a cerca elétrica tem que ser instalada sobre uma norma, ela tem que ter ART ou TRT, tem que estar um técnico ou engenheiro acompanhando. Eu não ensino a instalar cerca elétrica por causa disso. Eu não ensino a trabalhar com o circuito energizado por causa disso. Então vocês podem ver que eu evito ensinar coisas que coloquem vocês em risco. Às vezes eu... Vocês podem perceber, eu fiz um vídeo ensinando a trocar a tomada e eu digo, gente, desliga o disjuntor lá do poste para garantir que não tem nada entrando. Testa com a chave de teste, na dúvida usa detector de tensão, na dúvida usa o multímetro. Eu sempre falo muito na questão da segurança, independente do vídeo que seja. Para quê? Para garantir que jamais eu venha colocar alguém em risco. Então para o nosso amigo lá que perguntou, realmente eu não ensino por causa disso, né? Porque o meu foco é ensinar, mas ensinar com segurança. Eu seria irresponsável ensinar qualquer pessoa a trabalhar com circuito elétrico energizado, a não ser que a nossa escola venha a ter o treinamento de NR10, né? Ou, de repente, já tem, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas até o 2020 a gente não tem ainda o treinamento de NR10. Então, a não ser que tenha, aí eu iria ensinar dentro do treinamento, mas não no YouTube, porque eu tenho que zelar pela segurança de você que está assistindo os vídeos, tá? Canal Celetricista, escola de cursos online, também serve para treinamentos, sempre promovendo ensino com qualidade e segurança para todos vocês, tá? quando eu disser que não vou ensinar algum assunto, não é que eu estou retendo conhecimento, é que eu estou promovendo segurança para você, tá bom? Deus abençoe, um abraço, fiquem com Deus.